Olá pessoal! O que é? O que é vocês? O que é que vocês estão com o trono? Tá lá atrás do azul Oi tu Olha aqui onde, olha que a pessoa vai ficar com a cama Olha aqui Olha aqui Não, não é mais difícil É isso Isso é por trás mil O que é que eu tenho aqui? Não, não não é mais difícil Eu tenho que fazer isso Um corto mal com os meus olhos Isso é o que eu tenho aqui o 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